Música O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu querido irmão, minha querida irmã Hoje celebramos o martírio de Santa Luzia E neste martírio queremos lembrar O sangue daquelas pessoas que amaram a igreja até o fim E amaram Jesus até o fim Queremos recordar a vida de cada um deles E pedir que esta coragem, esta fé Possa também estar presente em nosso coração Hoje nós não precisamos talvez Dar mais o nosso sangue Ou derramar o nosso sangue Ou ter os nossos olhos arrancados Porém o nosso martírio é diferente Vivemos em um mundo, como diz A oração eucarística terceira Dilacerado pelas discórdias Em guerra, em situações difíceis Um mundo talvez de egoísmo De maldade E o nosso martírio cristão hoje É dar um testemunho de amor É dar um testemunho de vida Para que este mundo possa ser melhor E eu sei que às vezes isso cansa Cansa muitas vezes darmos a face sempre Ou a outra face sempre Porém nós olhamos as palavras de Jesus Que vem nos confortar no dia de hoje Vinde a mim vós que estáis cansados Vinde a mim aqueles que estão com o coração pesado E eu vos darei descanso Essa é a promessa do Senhor Nele nós encontramos a copiosa redenção Nele nós encontramos a força necessária Para caminharmos Que você possa buscar no Senhor o seu descanso As suas forças Tomai dele o fardo leve e suave Porém um fardo Nós não deixaremos as nossas responsabilidades de cristãos Temos que levá-las até o fim Porém com o Senhor tudo se torna melhor E Ele estará conosco Diante dos martírios diários da nossa vida Martírios para manter a nossa relação Martírios para a educação dos nossos filhos Martírios para o cuidado dos nossos pais Não importa O Senhor estará conosco Porque assim Ele prometeu Que Nossa Senhora então olhe por nós Que ela interceda por nós Para que possamos dar bom testemunho de nossa fé E que Santa Luzia Possa olhar por nós Por você aí na sua casa Trazer proteção para os seus olhos E que ela também seja um exemplo De fé e amor ao Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Música 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 Música